Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar meio atacante estrangeiro que, segundo informações que saíram agora há pouco, pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo, tem negociações para se tornar novo reforço do Fluminense. Estamos falando de David Terence, 29 anos de idade, jogou no futebol mexicano na temporada passada e chega para ser mais um atleta do fusão. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na atual temporada do futebol mexicano, mapa de movimentação, histórico na carreira, uma comparação dentro da liga mexicana e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa possível contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB, sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de David Terence na atual temporada do futebol mexicano. Lembrando, mais uma vez que ele tem 29 anos de idade, 1,76 e jogou toda a temporada passada pelo Pachuca do México. Vamos lá. 12 jogos, 9 deles como titular, não marcou gols, não deu assistências, 11 passes para finalização, 32 arremates com 34% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 10,5 vezes a cada 90 minutos, retomou a posse de bola em média 3,6 vezes a cada 90 minutos, acertou 79% dos passes que tentou, tomou 4 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez de David Terence na atual temporada no futebol mexicano. Campeões da América, contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que como sempre está rolando ele. O nosso cupom é FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial do Flusão, você encontra com desconto, tá bom? Voltando para David Terence, por só seguir falando sobre o seu atual momento. Bem galera, acho que é bem fácil a gente deduzir pelo primeiro quadrinho do nosso vídeo de que o atual momento do Terence não é um dos melhores da sua carreira, chegou no meio do ano passado ao futebol mexicano, vindo do furacão e acabou não conseguindo ser uma peça importante. Até foi bem mais vezes titular do que reserva, né, nas partidas, que jogou, mas assim, não conseguiu ter um protagonismo. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco porquê, na minha opinião ele não teve esse protagonismo, mas o fato é que já viveu momentos melhores, chega um pouco embaixo, não à toa, ele acabou de chegar ao futebol mexicano e já está tendo a possibilidade de voltar para o futebol brasileiro, tá bom? Será, pessoal, que essa queda do rendimento dele no futebol mexicano pode ser atribuída, por exemplo, a questões físicas, a parte clínica do jogador? Vem para a tela, para a gente poder conversar. O histórico de lesões, pessoal do Uruguai e David Terence, ao longo da sua carreira. E a resposta para essa pergunta é não, né, pessoal? David Terence não costuma sofrer graves lesões, claro. Vai ter um probleminha ou outro, acaba ficando fora uma partida ou outra ao longo das temporadas, isso é ósseo do ofício para qualquer atleta profissional de futebol, mas assim, só lesões leves, probleminhas musculares, ano passado, ano passado não, ano retrasado, lá com o Filipão, ele acabou sendo poupado, né, em algum momento da temporada, mas assim, é um jogador que não preocupa na parte física, tá bom? E a nível de posicionamento, amigos, de função dentro de campo, de característica do jogador, eu acho que esse é um ponto bem importante para a gente conversar. Então vem para a tela, para a gente poder conferir juntos, mapas de movimentação, mapas de calor de David Terence. Peguei a temporada 23-24, que foi o seu segundo semestre do ano passado, jogando no México, e a temporada de 23, que é o primeiro semestre quando ele jogou pelo Atlético Paranaense. Vamos lá. David Terence, pessoal, como a gente sabe, é um meio atacante, né, pessoal? É um jogador que tem muita capacidade de organização de jogo e também tem muita capacidade de finalização. Quando jogou pelo Furacão, ele exerceu, basicamente, essa função, como vocês podem ver no mapinha de 2023, foi um jogador de bastante circulação ali pelo terço final, tinha liberdade para estar sempre participando do jogo, construindo jogadas, também tendo liberdade para finalizar de média distância, aparecer na área, era um cara bem protagonista mesmo no time do Atlético Paranaense. Quando ele chega no futebol mexicano, ele até foi utilizado algumas vezes na sua função, mas ele fez a grande maioria dos jogos como um segundo atacante. Ou seja, o Pachuca muitas vezes jogava com dois homens enfiados no campo de ataque, o Terence ficava sendo um deles ali ao lado de um centroavante um pouco mais fixo. Até uma posição que, na teoria, pelas qualidades do Terence, poderia funcionar, mas fica bem claro para a gente que isso não deu muito certo nesse recorte do futebol mexicano, foi um desempenho bem abaixo. Eu acho que, assim, ele jogando nessa posição, ele perde um pouco da sua capacidade de organização de jogo, de estar sempre presente na partida, participando, é um jogador, por exemplo, que tem um ótimo passe longo, você perde um pouco essa característica do atleta, com ele estando tão próximo, assim, do seu companheiro, o centroavante, sem poder participar tanto da construção das jogadas. Então, assim, eu suspeito que a adaptação ao esquema tático, a forma de se jogar no futebol mexicano, não fez tão bem para o uruguaio, pode ter sido um dos motivos para ele ter caído tão abruptamente de rendimento, tá bom? Bom, e ainda dentro da Liga MX, pessoal, do campeonato mexicano, será que mesmo atuando tão mal, tão mal, vamos botar assim, estando tão abaixo do seu rendimento padrão, será que ele ainda conseguiu figurar na liderança de alguma estatística importante? Vem para a tela, para a gente conferir. Uma análise, uma comparação, pessoal, de David Terence, considerando apenas os meias atacantes do campeonato mexicano. Quando eu digo meias atacantes, são aqueles meias, organizadores, e atacantes lado de campo, os pontas, ou um meia atacante que joga pelo lado, eu tirei o centroavante. Resumindo, volantes e centroavantes não estão entrando aí nessa continha, tá bom? Finalizações, pessoal, o David Terence foi o segundo meia atacante que mais chutou contra o gol do adversário. Como eu falei, é um cara que busca muito a finalização. 3,62 em média, a cada 90 minutos, só ficou atrás do Nico Lopes, que vocês conhecem também, jogou no futebol brasileiro, teve 3,77. Passos para a finalização, aqui é um atributo importante para o jogador e não foi tão bem, como eu falei. Perdeu um pouco essa possibilidade de criação, porque ficou jogando como um atacante mesmo, 1,38 em média, a cada 90 minutos, o 23º, meia atacante que mais fez isso, o Garnica do Necaixa, foi o líder com 2,48. Acerto de passes longos, pessoal, como eu falei, é um atributo forte de David Terence, e mesmo jogando numa posição que inibe um pouco isso, não conseguiu ficar no top 10. Foi o nono que mais acertou, com 1,89, o Villalpando, do Atlético São Luís, foi o principal atleta meia atacante, nessa posição, nesse fundamento, com 3,44. Passes em profundidade é um atributo que é muito importante para o esquema do Fernando Diniz e para todo meia atacante que queira criar situações de gol, pessoal, aquele passe nas costas da defesa, muitas vezes aquele passe que consegue quebrar linhas, deixar um companheiro na cara do gol. Ele foi o décimo meia atacante do Campeonato Mexicano que mais acertou, 0,43, o Villalpando também liderou nesse fundamento. Então foi um cara que não teve números expressivos, pessoal, como a gente viu no começo do vídeo, mas ainda conseguiu mostrar algumas características importantes, principalmente essa questão do passe em profundidade. É um fundamento que pode ser muito bem aproveitado pelo Fernando Diniz, um cara que tem essa capacidade de criação de jogadas, de poder sair de uma pressão achando um passe em profundidade, pode ajudar bastante o Fernando Diniz. Mas como nós vimos também a nível de característica, não está no mapa de movimentação, mas dá para a gente falar. Davi Teranis é um cara que tem a capacidade de articulação, é um jogador que tem muitos gols e assistências ao longo da temporada e também é um bom finalizador, tá bom? Torcida do Fusão é muito importante, que vocês deixem o likezinho, façam um comentário no nosso vídeo, estou gravando do meio da madrugada, assim que eu ver a notícia do interesse do Fluminense. Quando você deixa o like, faz o comentário e o YouTube mostra mais o nosso conteúdo, isso me ajuda pra caramba, tá bom? Seguindo com o jogador, beleza. No momento mexicano nós já vimos, né, como é que ele estava jogando, que ele estava jogando não tão bem assim. Mas é no passado recente, no futebol brasileiro, por exemplo, no futebol uruguai, será que ele vinha sendo um protagonista? Vem para a tela, para vocês verem comigo. Pequeno histórico na carreira, as últimas quatro temporadas de Davi Teranis como profissional. Eu acho que esse é o quadrinho que vai deixar o torcedor do Fluminense mais animado e me incluo, né, como todos sabem, o meu time também sou um de vocês. Vamos lá. 2020, jogando pelo Penharol, 37 jogos, 33 como titular, 15 gols marcados e 3 assistências. 2021, começou pelo Penharol e chegou ao furacão, que ele fez só 6 jogos, tá, pelo Penharol o resto todo foi no Brasil. 51 jogos, 42 como titular, 12 gols e 11 assistências, bela temporada do Teranis. 2022, do início ao fim pelo furacão, 53 jogos, 43 como titular, 17 gols marcados e 9 assistências. Tudo bem que o Teranis é um cobrador de pênaltis, tinha muito gol que acabava saindo em bola parada, evidentemente, mas é uma temporada de 26 participações diretas para gol, belo desempenho, foi uma temporada que chegou até a final da Libertadores. Aí vem o ano passado, aqui é só o recorte do furacão, tá bom, pessoal? Só até ali, para o futebol mexicano, 31 jogos, 24 como titular, 5 gols e 8 assistências. Aqui a reta final dele não foi positiva, ele não teve um bom relacionamento. Vamos colocar assim, principalmente com o Paulo Turra, não se encaixou muito no modelo do jogo, por isso que ele perde espaço, a torcida do furacão, por exemplo, não queria que ele tivesse saído, tá bom? Mas como vocês conseguem ver por esse quadrinho? Temporadas com números, assim, bem expressivos, de participação, de minutagem, realmente um protagonista nas equipes por onde passou nos últimos anos, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que é que eu acho dessa possível, pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo, contratação. Eu acho que é um jogador que encaixa bastante no modelo do Fluminense. A gente vai ter que ver qual vai ser o seu encaixe dentro do time do Fernando Diniz. Eu não acho que ele vai ser um meio, um cara que vai necessariamente concorrer com o Ganso, com o Renato Augusto. Então, acho que ele está muito mais próximo de um Ares do que de um Paulo Henrique Ganso. É um jogador que pode se jogar centralizado, evidentemente, mas gostaria de ver ele partindo principalmente da direita para dentro, para poder usar bastante a sua finalização, a sua capacidade de articulação. Eu não sei se ele vai chegar para ser, no primeiro momento, um titular do Fluminense, porque, por mais que até possa ocupar a mesma faixa do campo, não tem características muito parecidas com a do Keno. Então, eu não acho que ele vai chegar para barrar o Keno, eventualmente, o Ares, evidentemente, caso o Ares não saia. Ele não vai barrar o John Ares. Ele também não acha que ele faça o mesmo papel que o Ganso e o Renato Augusto de voltar a articular o jogo desde lá do campo de defesa e sair da pressão. Não acho que ele vai fazer isso. Então, no mínimo, ele vai ser uma bela peça de elenco para o Fluminense. É um jogador com um ótimo poder de decisão. É um jogador já testado internacionalmente, já fez ótimas campanhas de Sul-Americana pelo Penharol. Já fez final de Libertadores pelo Atlético Paranaense. Fez título no Sul-Americano também com o Furacão. Então, acho que é um jogador que encaixa muito no modelo de Luiz, completamente testado. Já jogou na nossa liga, já jogou em alto nível no Brasileirão. Eu acho, sinceramente, uma bela contratação que o Fluminense está fazendo, caso ela se confirme. Não sei os valores ainda. Estou gravando o vídeo de uma maneira muito embrionária quando a notícia surgiu. Então, não vou poder avaliar para vocês a parte financeira. Mas, tecnicamente, dentro de campo, ótima aposta que o Fluminense está fazendo. Tá bom? Falei para caramba. Dei minha opinião. Quero saber de você, torcedor. Se gostou dessa contratação com corda-discorda, da minha opinião, conta para mim nos comentários. Beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. E não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí. Valeu! E não esqueça de ativar o sininho. Legenda por Sônia Ruberti